Durante séculos, a humanidade tem lutado contra as correntes do conformismo e do desespero. As almas se perderam e esqueceram sua verdadeira essência. Mas agora, algo extraordinário está acontecendo. Um avivamento percorre nossa terra anunciando a esperança. Ele rompe as barreiras do medo e desperta as almas sedentas. É um chamado para aqueles que estão dispostos a ouvir e a responder ao clamor do Espírito. Por anos, esse avivamento tem se expandido nas ruas, nas igrejas, nas casas e nos corações das pessoas. E como nunca, o SDA está tomando o mundo inteiro. E você, está preparado para fazer parte disso? Você sente o Senhor te chamando para viver um novo tempo? Um tempo para se aprofundar mais nas suas escrituras e no ensino da palavra, aprender a liderar e discipular? Deus está formando inúmeras testemunhas de Jesus para conhecerem os seus dons e influenciar essa terra. O One College é o nosso treinamento voltado para aqueles que querem desenvolver os seus dons espirituais e ser espiritualmente, servir a igreja e impactar a sua realidade local. Tenha participado da segunda edição do One College. As ministrações acontecerão nas quartas, às sete e meia e aos domingos, às nove horas. Você pode escolher um desses horários. Você não vai ficar de fora, né? Faça já a sua inscrição. Faça já a sua inscrição. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri